Nenhuma mulher merece ser estuprada. Isso é uma barbárie inadmissível. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma posição dura, firme, a respeito das questões que envolvem a defesa dos direitos da mulher. A Patrulha de Maria da Penha é um exemplo nacional hoje para todo o país. E isso significa transformar em políticas concretas, princípios que informam o nosso governo. Nenhuma mulher deve ser estuprada.